Hoje é sexta-feira, meu povo! E vamos falar de futebol agora no IMG News. Foi por pouco, isso mesmo. O Jacek Oba estava vencendo o Vitória da Conquista por 3 a 2. Mas, nos minutos finais, o time baiano conseguiu empate. Com este resultado, o time de Pão de Açúcar continua sem vencer na Série D. Está com 4 pontos na competição. No domingo, à tarde, vai receber o Potiguar em Arapiraca. Na segunda-feira, o Corolímpio vai enfrentar o ABC de Natal lá em Natal. Na última rodada, o Hulk caiu para a quinta posição com 10 pontos. E, nesta rodada, vai lutar pelos 3 pontos contra o ABC, que é o líder do grupo 4 com 15 pontos. Quer ficar bem informado? Acompanhe o IMG News. Oferecimento, mecânica Brandão. Seu carro, em boas mãos.